A denúncia que nós vamos mostrar agora é um reflexo do caos que vive a saúde pública no município de Ituiutaba. A falta de uma UTI neonatal tem deixado pacientes e famílias sofrendo em filas à espera de uma transferência. O Jornal da Vitoriosa acompanhou na última semana o desespero de três famílias. Casos diferentes, mas a angústia e o sofrimento eram compartilhados. Cléria Nogueira de Ferreira, de 31 anos, fez uma cirurgia para retirada de um câncer de mama. E depois da cirurgia teve uma metástase cerebral. Ela está em coma induzido. O esposo de Cléria já tomou todas as providências para que seja feita a transferência, mas ainda não obteve nenhuma resposta. Nós estamos necessitando que ela seja transferente para uma unidade que está de oncologia, que tem a UTI. Mas até agora, após já tem três dias, eles não tomaram providência nenhuma. Então, nós estamos aguardando e só tem promessa. A gente já entrou com a ação até judicial e a prefeitura não foi notificada. Ela teve 24 horas para cumprir o mandato e até agora não cumpriu. Tainara, uma jovem de 15 anos, está grávida de oito meses. Fotos mostram como a paciente está no hospital. Segundo familiares, a bolsa de Tainara já foi rompida. Tem que ser feito com urgência e nada, até agora. Tem que esperar uma vaga lá no Berlândia, o Araguari. Mas nada, até agora. O bebê Taylor, de apenas 23 dias, também está em estado grave. Fotos enviadas por familiares mostram ele internado, aguardando transferência para uma UTI neonatal. O meu filho está morrendo a mingo. Não pode fazer nada por ele. O meu está fazendo o que pode e o que não pode para ele. Sabe, porque você vai na promoção humana, você vai pegar um remédio lá, você não consegue pegar nada. Sabe, cadê o prefeito da cidade? Não ajuda a gente com nada. Segundo o diretor administrativo do Hospital São José, a falta de UTI neonatal e de alguns especialistas, como neurologistas, são problemas crônicos do hospital. A questão de transferência é uma questão crônica. Ela existe hoje. Nós temos esse problema de transferência para trás e vai ter para frente. Por quê? Porque para onde nós temos que transferir, eles também não têm vaga. As nossas referências para transferência, nós não conseguimos vaga. É isso que acontece hoje. Há essa dificuldade. A solução é simples e o que esses pacientes não precisem mais ser transferidos. O município tem a obrigação de oferecer saúde pública de qualidade à população. Depois de entrar com um pedido na justiça, o bebê Taylor Costa e a jovem de 15 anos, grávida de 8 meses, Tainara Cavalcante, foram transferidos neste final de semana para unidades de atendimento em Uberlândia. E hoje pela manhã, Cléria Nogueira, de 31 anos, morreu no Hospital São José antes de conseguir uma vaga em uma UTI que tivesse atendimento de oncologia.